O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 21 de maio. Revitalização do bonde de Santa Tereza permite redução do intervalo na circulação. Ainda é possível se inscrever para ajudar na confecção dos tapetes de sal de Corpus Christi em Araruama, na região dos lagos. Centro Cultural Banco do Brasil tem mostra de cinema haitiano e discute preconceito enfrentado por migrantes negros que chegam ao Brasil. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Com o objetivo de ampliar o acesso dos moradores da Maré à arte e à cultura, o espaço de cinema Cavídio está no Museu do Complexo com programação gratuita. As sessões acontecem até agosto, com debates e oficinas. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani para saber mais detalhes sobre as atividades. Bom dia, PV! Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. São 27 anos de um trabalho incrível contribuindo para o nosso audiovisual e para o cinema nacional também. Quem conversa esta manhã conosco é o Cavi Borges, idealizador desse grande projeto. Cavídio, de que forma surgiu essa iniciativa? Então, esse projeto Cavídio de cinema, espaço Cavídio de cinema lá na Maré, surgiu de uma ideia de um amigo meu, Pedro, que é ator e frequenta muito a Maré, lá tem muito teatro. E percebeu que lá não tinha cinema, uma sala de cinema no Complexo da Maré, que são várias favelas. E a gente resolveu abrir dentro do Museu da Maré um espaço que exibe filmes brasileiros, documentários, curtas, longas. A gente leva os diretores lá para apresentar os filmes, a gente faz debates. É um pouco para apresentar um pouco esse cinema brasileiro que a gente tem acesso aqui só na Zona Sul, poder levar para o pessoal também das comunidades, também no caso da Favela da Maré. E a Cavídio surgiu inicialmente como uma locadora. Esse mercado passou por uma grande transformação e a Cavídio também passou por uma grande transformação. Mas ainda existe esse acervo para quem quiser buscar. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a Cavídio foi fundada há 27 anos, numa época as locadoras bombavam, hoje em dia não tanto. Mas a gente resolveu manter esse acervo e hoje em dia fica ali nas casas casadas em Laranjeiras, onde há Rio Filme. São 20 mil filmes, DVDs de filmes brasileiros, filmes raros, documentário, curta. Filme que você não encontra em nenhum streaming. Tem lá gratuitamente. As pessoas se cadastram, podem levar e trazer como se fosse uma biblioteca, um espaço cultural para divulgar o cinema brasileiro. E após a exibição desses filmes nesse espaço, existe um diálogo, existe um debate a respeito desses filmes? Como é que funciona isso? Então, hoje em dia, o nosso trabalho não é só, além de apresentar os filmes para essa galera, que não está acostumada a ver filme brasileiro, o Brasil não vê o seu próprio cinema, é depois eles conversarem com os diretores e perceberem que o cinema hoje em dia é acessível a todo mundo. que eles, se eles quiserem, se eles estudarem, se se organizarem, eles podem também fazer filmes, eles podem também ser cineastas e contar o seu próprio ponto de vista, né? Porque normalmente a favela sempre é mostrada pelo pessoal rico, né? Hoje em dia, o próprio pessoal da favela pode também fazer os seus próprios filmes e falar as suas opiniões. Então, a ideia é formar eles, plantar uma sementinha ali no coração deles, para se eles quiserem também fazer os próprios filmes, poderem fazer também. E atualmente, quais são os principais desafios, assim, de uma produção nacional, de fazer, de um cineasta produzir um filme e também do cinema nacional, que hoje... Então, hoje em dia, fazer um filme não é tão complicado mais. Temos o celular, temos as mídias online, temos a internet, temos os programas livres. O grande problema do cinema brasileiro hoje em dia, do cinema nacional, é a distribuição. Como fazer esse filme chegar às pessoas, sabe? Onde passar, como vender, como viver disso. Por isso, esse calcanhar de Aquiles, hoje em dia, é a distribuição, é a exibição. Então, esse projeto que a gente abrir novas salas, ter mais espaço para o cinema brasileiro, as salas de cinema todas só passam para o filme americano. Então, a ideia é plantar essa sementinha aí, para poder divulgar o nosso cinema. E estimular a galera também a ver cinema brasileiro, né? E, Vicente, essa formação do Cavides foi até por acaso, né? Ele estava me contando aqui nos bastidores que aconteceu por conta de uma lesão. Ele, como atleta, aconteceu por causa de uma lesão. Como é que foi esse processo? Eu era atleta de judô profissional, ia para as Olimpíadas em 96. E aí, nas vésperas, eu machuquei. Não pude ir, fiquei super triste. Tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeos, 97. E essa é uma locadora de filmes de luta. Eu só entendia de luta. Mas aí, acabou que o destino me levou para esse outro caminho. E, hoje em dia, a Cavides ainda existe, 27 anos depois, especializada em filmes de arte, em filme brasileiro. E a minha vida mudou a partir daí. É uma coisa totalmente inesperada. Mas eu até agradeço, porque hoje em dia eu estou aqui por causa disso, né? E o judô, você com 30 anos já está se aposentando, enquanto no cinema você está começando. Então, hoje em dia, eu migrei do judô para o cinema. E aproveitar esse espaço também para convidar o público para comparecer e conhecer esse espaço? Então, lá na Maré, lá no Museu da Maré, no Morro do Timbal, todas as terças e quintas, sessões de tarde, duas, quatro e seis, sempre com filme brasileiro, sempre temático, né? Cada semana um tema. Filmes LGBTs, filmes sobre música, filmes sobre futebol, e uma curadoria que envolve curtas e longas de cinema brasileiro. Totalmente de graça, só chegar lá. Obrigado pela participação, Cavie. Aí, Vicente, antecipando a nossa agenda cultural, que vai ao ar quinta-feira, temos uma excelente programação cultural para você também. Vicente, voltamos com você no estúdio. Pois é, PV, excelente iniciativa do Cavie Borges, e que outras pessoas copiem a ideia dele, né? Com atividades físicas, atividades culturais e também educativas. Agradece a presença dele aqui no Bom Dia Alerje. Obrigado você também. Bom dia para você. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Os bondes de Santa Tereza devem passar a circular essa semana a cada 15 minutos. A redução do intervalo se deve à contratação de novos motorneiros, oficializada no mês passado. Antes, a circulação era a cada 20 minutos. 16 novos motorneiros, 16 auxiliares e 2 supervisores integram agora o sistema. A contratação de novos profissionais não corria mais de duas décadas. A iniciativa faz parte do pacote de medidas de revitalização. Outra novidade é que o sistema recebeu o reforço de mais um coletivo, que estava em manutenção desde janeiro. A Secretaria de Turismo de Araruama está com inscrições abertas até esta quarta para quem quiser ajudar na confecção dos tapetes de sal de Corpus Christi. Os temas para os tapetes deste ano são Eucaristia, fonte de oração, e Fraternidade e Amizade Social, tema da campanha da Fraternidade de 2024. O feriado de Corpus Christi, este ano, no dia 30 de maio, é uma festa da Igreja Católica, que celebra o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, e que cada ano atrai mais visitantes a Araruama. Os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível, que vai ser destinado a asilos e abrigos. A Prefeitura está oferecendo prêmios em dinheiro para os tapetes mais bonitos. O primeiro colocado vai ganhar mil reais, o segundo, seiscentos reais, e o terceiro, quatrocentos reais. A primeira mostra de cinema haitiano no Brasil, que acontece de quinta a domingo, no Centro Cultural Banco do Brasil, terá encerramento com música, dança e arte circenses. O grupo Clamor vai fazer uma performance no domingo, às cinco e meia da tarde, com o espetáculo Abatida pelos Direitos Humanos. A intenção do elenco, composto por migrantes haitianos, africanos e brasileiros, é chamar a atenção para o preconceito enfrentado por migrantes negros que chegam ao Brasil. A mostra é uma iniciativa do Centro de Artes e Pesquisa People's Palace Projects, de Londres, e apresenta longas, curtas, documentários e animação, com o objetivo de exibir os conflitos sociais que acontecem no Haiti. Veja agora os projetos que serão votados nesta terça no plenário, com transmissão ao vivo da TV Alerja, a partir das três da tarde. Em segunda discussão, projeto do deputado Daniel Librelon, que altera a legislação para garantir preferência no atendimento aos idosos em todas as etapas do Sistema Único de Saúde. Também na pauta, a proposta dos deputados Cláudio Caiado e Rodrigo Amorim, que garante que as escolas da rede estadual passem a dar preferência de matrícula para irmãos na mesma unidade de ensino. Em primeira discussão, projeto do deputado Márcio Canella, que altera a legislação sobre a durabilidade dos comprovantes de pagamento impressos. Em votação, projeto do deputado Júlio Rocha, que cria a Semana de Conscientização do Transtorno de Desenvolvimento da Linguagem. Em primeira discussão, projeto do deputado Fred Pacheco, que autoriza o uso de espaços do governo do Estado por grupos de escoteiros e núcleos de bandeirantes. E passa pelo segundo dia para o recebimento de emendas, o projeto de resolução do deputado Luiz Paulo, que inclui entre as atribuições da Comissão de Orçamento a de opinar nas propostas relativas ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Em primeira discussão, uma proposta da deputada Dani Balbi, que cria o selo Amigo dos Entregadores. E ainda na pauta, um projeto dos deputados Carlinhos do BNH e Índia Armelal, que proíbe a venda de bebidas em recipientes de vidro no entorno de estádios em dias de jogos. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Agora aqui na tela, mesquita, está chovendo em mesquita, chuvisco, 22 graus nesse momento, já peri, tempo está nublado, 22 graus, Bom Jesus do Itabapoana, lá no norte fluminense, 25 graus nesse momento, com nuvens também, e Conceição de Macabu também lá no norte, tempo nublado, 24 graus nesse momento. Vamos agora ver imagens lá de fora do Rio de Janeiro, como está o tempo nesse momento, tempo está nublado, o dia amanheceu com chuvisco, nesse momento faz 23 graus, e a máxima prevista para hoje é de 28 graus, o tempo só deve melhorar durante a noite. Aí você está vendo imagens do porta-aviões americano USS George Washington, que veio participar das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, e reforça a cooperação militar entre os dois países. Esse navio tem 333 metros de comprimento, é o tamanho do edifício Chrysler em Nova York, comporta 90 aeronaves, além de transportar 6 mil pessoas, é uma cidade flutuante com dois reatores nucleares. Entre os aviões tem o caça stealth, aquele que a gente não detecta, não é detectado por radares, e que tem previsão de sobrevoar pela primeira vez o espaço aéreo brasileiro. Olha só o tamanho desse navio, bastante grande, foi uma confusão para poder trazê-lo até aqui à Baía de Guarabara, teve que suspender a passagem das barcas, passageiros tiveram um pouco de atraso, você vê aí que está cercado de outras embarcações, e é isso. Hoje o rio amanheceu com esse porta-aviões americano. Obrigado, Beterraba, pelas imagens de hoje. E o Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você, e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho